Mundo é cheio de aflição, lutas e provas só, encontrei meu caminho. Mas mesmo sorrindo ou chorando, eu vou seguir andando, o céu é meu destino. Mundo é cheio de aflição, lutas e provas só, encontrei meu destino. Se aqui eu sou fiel, o céu é meu destino. Eu espero a cada amanhecer ou no entardecer ou pela madrugada. Jesus se breve vai voltar e com ele eu vou morar na cidade dourada. Eu espero a cada amanhecer ou no entardecer ou pela madrugada. Jesus se breve vai voltar e com ele eu vou morar na cidade dourada.